Falar com essa moça aqui, como é seu nome completo? Silvia Moreira Silvia, o que estava acontecendo? Então, o meu milagre é que eu venho de uma família que todo mundo é católico Então, desde os meus avós, meus tios, todo mundo E eu comecei a frequentar Paz e Vida há sete anos atrás Me batizei, eu estava grávida ainda da minha filha E eu falei para Deus, Senhor, eu quero a minha família aqui na tua casa E passou muito tempo, eu afastei da casa de Deus nesse período Voltei por honra e glória do Senhor E fiquei firme na igreja E o meu avô ficou doente E Deus falou para mim, eu falei, Senhor, mas como que eu vou? Eu tenho um neném pequeno para mim E eu sentia que ele estava me esperando E Deus falava para mim, ó, ele está te esperando E eu tinha que falar de Jesus para ele Então, eu fui para Minas, 1.200 quilômetros Fui Cheguei lá, deixei a mala e já fui direto para o hospital Cheguei lá, o médico veio conversar comigo e falou Ó, Silvia, não se assuste Porque ele não fala mais, ele não abre mais o olho Ele está esperando alguém Eu falei, amém E como eu... ele que me criou Então, eu tenho um amor por ele Tinha um amor por ele, assim, tem É enorme, né? Então, eu falei, Senhor Eu estou aqui E eu falei no ouvido dele Eu falei, meu amor, pai, estou aqui Ele começou a falar Aí ele abriu o olho Aí começou a lágrima dele, descei E eu falei para ele Eu vim especialmente para te ver E falar de Jesus Que Jesus vai te salvar Mesmo que o Senhor não precise só falar Mas me deu um gesto Que o Senhor aceita Jesus Que para mim É o que precisa para Jesus te salvar Se o Senhor aceita Aperta a minha mão Ele apertava a minha mão Apertava a minha mão E chorava, chorava Tinha um louvor Ele pedia para mim Para mim Cantar para ele Eu cantei E nisso Todos os meus tios A minha mãe está aqui Ela é testemunha disso Fica de pé, mãe da Silvia Fica de pé, por favor Fica de pé, mãe E todo mundo viu aquilo Eu reuni todos os irmãos E falei de Jesus ali Para todo mundo ouvir Ele é o pai da sua mãe? É o pai da minha mãe Ele que te criou? Ele que me criou A minha mãe é mais solteira Mas é mãe e pai E você viajou 1.200 quilômetros até Minas Vocês são de Minas Gerais Sim, sim Mas eu já moro em São Paulo já Tem 20 anos já Isso, tem muito tempo já Aí ele que estava inerte Sim, ele despertou Ouviu tua voz Entendeu o que você falou Chorou Sim E ele aceitou Jesus Aí você começou a cantar o louvor Que era o mais católico de todos Se batizou Hoje é evangélico Depois que ele viu isso Ele se converteu Isso E aí eu comecei a campanha Só que assim Tudo que a minha família precisasse De oração Ai, liga pra si Liga pra si Ou si Ó, ora aí Que você está mais perto de Deus Então, eu vim No primeiro dia No primeiro dia Que hoje está completando sete dias E falei pro Senhor Eu falei Jesus Eu quero a minha mãe e minhas irmãs Na tua casa E quando foi dia 12 Minha mãe se batizou E a minha irmã Por honra e glória do Senhor Que está frequentando Silvia, que benção É muita honra É honra de Jesus O teu tio A tua mãe E quem mais? A minha irmã 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 A Raquel Ela vem de manhã Ela vem hoje de manhã E estão fazendo a campanha E está vindo na igreja E está fazendo Você falou Não, eu quero a minha família Minha família Na casa de Deus A minha parentela Eu quero toda Meu marido Ele está afastado Se batizou aqui Mas eu sei que o Senhor Já trouxe Já está trazendo ele Já está trazendo Já está Daqui a pouco ele vai estar aqui conosco Isso Você está feliz Silvia? Muito, muito graças a Jesus E a mamãe está feliz? Está emocionada? Como é o nome da senhora? Ana Helena Helena Estou muito feliz Está feliz Vale a pena servir o Senhor Jesus Muito, muito Graças a Deus Que maravilha, né? Você viu aí Esse é o amor da tua filha A tua filha disse Eu quero a minha família salva Eu quero a minha mãe salva Minha irmã salva Em pouquíssimo tempo, né Silvia? Em pouquíssimo tempo Você começou a campanha com esse propósito Eu comecei Eu acho que depois de duas semanas Foi o batismo, dia 12 Então eu comecei E as minhas outras irmãs Veio as minhas outras irmãs também Elas ficaram tão emocionadas Que falaram Ah, o próximo batismo Eu vou me batizar Então olha como que Jesus é maravilhoso É o que eu tenho pra falar É isso Que Jesus É, a gente Quando a gente persiste com Jesus Ele não desiste da gente nunca E já fazia anos e anos Que você queria isso, né? Sim, eu venho Desde criança Eu não aceitava a imagem A minha avó me colocava Falava Vai, ajoelha Eu falava Não, eu não gosto disso não A minha avó me batia Pra mim ajoelhar Eu ia porque ela fazia Mas não era Mas olha só Há tempos você queria Que a sua família se convertesse Sim E foi só começar a campanha Aqui de segunda-feira Rapidamente Rapidamente Em altíssima velocidade Tudo aconteceu Sim, sim Você está feliz? Muito, muito grata a Jesus Nós também É o maior de todos os milagres Sim Minha gente Vamos aplaudir ao nome de Jesus Amém Parabéns Te amo, viu? Fica firme com Jesus Te amo também, tá?